Olá, amigos do Automotor! Hoje temos mais um capítulo muito especial da nossa série Lendas do Automobilismo. Vamos falar de Nelson Piquet, um dos pilotos mais completos da história da FOMO. Como sempre, a nossa proposta aqui não é abordar todos os feitos da carreira dele, os resultados são amplamente conhecidos por vocês, mas sim contar boas histórias, falar da personalidade inigualável do Nelson e relembrar o que vi, ouvi e vivi durante toda a trajetória desse cara. Vem com a gente, porque o Lendas do Automobilismo está só começando. Este é o quinto episódio da nossa série, e se você perdeu algum dos anteriores, é só procurar aqui no canal ou conferir os links na descrição. Já falamos de José Carlos Patti, de Gilles Villeneuve, de Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi e agora é a vez de Nelson Piquet. E por onde a gente começa a história dele? Eu diria que pela ousadia de largar tudo, inclusive uma possível carreira no tênis internacional, porque ele jogava muito, em busca do prazer de acelerar um carro de corrida. Vamos lembrar que ele, como tenista, era primeira classe nos Estados Unidos, e ele abandonou tudo para correr de automóvel. Enfim, era o que ele gostava. A diferença já começa aí. Não estamos falando de um piloto de carreira planejada, bem pensada, talhado para a Fórmula 1. Não era esse o caso. Na verdade, estamos falando de um apaixonado pelas corridas, que tomou riscos e foi recompensado pelo próprio talento. Antes de seguir no nosso papo, quero lembrar que quem traz esse conteúdo para você é o AutoCompara. Na hora de proteger você e seu carro, encontre as melhores seguradoras do mercado, de um jeito rápido, seguro e 100% digital com AutoCompara. E usando o cupom REGILEME, você ainda ganha 15% de desconto na sua cotação. É só entrar no site que está aparecendo aqui na tela. Uma história que nem todo mundo sabe é que o Piquet perdeu o pai muito cedo. Foi em 1974, quando ele tinha 22 anos e ainda estava na primeira temporada de Fórmula Super V. Então, a maior categoria do automobilismo brasileiro, principalmente como categoria de Fórmula, até hoje foi a maior. Na verdade, ele estava em Interlagos, prontinho para fazer uma corrida. Era o sábado, ele tinha classificado já, quando chegou a notícia da morte do pai, lá em Brasília, e ele não correu. Ele teve que ir embora e não participou dessa corrida. Foi um baque muito grande no lado pessoal, mas que não impediu que o Nelson continuasse nas pistas. Dois anos depois, em 1976, ele foi campeão da Super V e decidiu dar o passo seguinte, que era iniciar uma carreira no exterior. Aí o Piquet teve a ajudá-lo, Eduardo Silva Prado, um amigo, um grande amigo dele, para conseguir o patrocínio da Brastemp e da Arno, que possibilitou ele correr de Fórmula 3. Mas isso não significa que tinha dinheiro de sobra, e uma decisão errada quase colocou tudo a perder. O Nelson comprou um chassi March, e em pouco tempo descobriu que seria difícil conseguir qualquer coisa com aquele carro. Não era um carro rápido. Então, no meio do ano, tomou mais o risco. Desalugou a casa onde morava na Inglaterra e foi viver em um trailer para sobrar algum dinheiro e trocar o March por um Hout, que era o chassi dominante na época. Aí as coisas mudaram de uma hora para outra. E ele começou a ganhar corridas e ganhou o campeonato de 1978. Nessa época, já tinha um cara de olho nele, chamado Gordon Murray, um dos melhores projetistas da história da Fórmula 1, que trabalhava com o Bernie Eccleston na Brabara. E o Gordon convenceu o Bernie a dar uma chance para o Piquet. Primeiro, eles queriam que o Piquet ganhasse experiência em outros carros. Então, o Nelson fez uma prova de Ensign, uma equipe pequena, mínima, e outras três de McLaren, antes de estrear mesmo na Brabara. Não era a equipe oficial da McLaren. Era um carro da McLaren alugado pelo sujeito chamado Bob Sparshot, e que tinha um patrocínio, por coincidência, tendo um cigarro, um cigarro que depois... Chesterfield, um cigarro que não se vendia mais. Chesterfield. Agora imagine, esta equipe, Bernie Eccleston, chefe de equipe, Gordon Murray, projetista, e Nelson Piquet, piloto. O que eles fizeram juntos, especialmente o Gordon e o Nelson, foi espetacular, a ponto de mudar o jeito como se via as corridas. Por exemplo, com a adoção dos pitstops, que todo mundo sabia que ia acontecer um dia, mas que a maioria duvidou que pudesse dar certo. O Gordon tem uma personalidade muito criativa, muito agitada, de sair na frente, de querer surpreender, e isso combinava muito com a mentalidade do Piquet. Os dois eram um casamento perfeito. Eu me lembro que até por causa disso, o ambiente da Brabham era muito legal de se frequentar. No boxe, os mecânicos ouviam rock and roll o dia inteiro, e quando eles vinham para o GP do Brasil, nós saímos juntos todas as noites, como eles adoravam o Rio de Janeiro. Foi isso o que ajudou a Brabham a conquistar campeonatos, mesmo em anos em que ela não tinha o melhor carro, como em 1983, por exemplo, que é uma derrota que até hoje o Prost e a Renault não engolem. Eles estavam mandando no campeonato, tinham o melhor carro e perderam para a Brabham do Nelson Piquet. O tempero dessa história está na BMW, que também era uma fornecedora ousada, que queria inovar e que mudou o campeonato a partir do GP da Itália. O Nelson conta que, na quinta-feira daquele grande prêmio da Itália, o Paul Roche, engenheiro bastante respeitado da BMW, chegou em Monza com uma maleta, tirou de dentro da maleta uma peça pequena, que era o novo turbo. Eles colocaram no carro e quando o Piquet foi para a pista, ele falou, caramba, vamos ganhar o campeonato. Faltando três corridas, o Prost tinha quatro vitórias contra uma do Piquet, que foi, inclusive, no Brasil, que ele tinha ganho. Então, foi uma virada fenomenal. Na França, já havia cartazes celebrando a conquista que estava por vir, estava para acontecer, a conquista da Renault. Foi uma derrota tão pesada que o Prost acabou deixando a Renault por causa disso. Aliás, para falar um pouco mais do jeitão do Piquet, uma vez eu perguntei a ele sobre isso, sobre a saída do Prost por conta da insatisfação com a Renault. E ele respondeu que, na verdade, tinha sido porque o Prost se envolveu com a mulher do chefe. Olha só as coisas que ele fala, mas ele tem fundamento, né? Se envolveu com a mulher do chefe, o que ele queria mais? Depois da Brava, o Piquet teve outra virada espetacular, desta vez, dentro da própria equipe. Eu me lembro dele me contar que ajustou com o Frank Williams todos os termos para ser o primeiro piloto da equipe. Isso em um guardanapo de restaurante. Foi em um jantar deles, deles dois só. Só que meses depois, o Frank sofreu aquele acidente saindo de Porricá e que o deixou paraplégico e preso na cama do hospital por muito tempo. Com isso, esse status foi neutralizado e a equipe deixou o Mansell, que era inglês, ter benefícios que seriam, pelo acordo verbal com o Frank Williams, destinado ao Piquet. Depois de perderem o campeonato de 1986, começou tudo igual no ano seguinte, mas com um agravante para o Nelson, que foi o gravíssimo acidente que ele sofreu em Imola, na curva Tamburelo. Só que mesmo com as sequelas físicas e boa parte da equipe trabalhando para o Mansell, acabou dando piquê no campeonato. Imagine que ele me contou que a visão dele ficou prejudicada, a noção de distância, por exemplo, das freadas. Mas ele tinha que disfarçar isso, ele não dizia isso para os comissários da FIA porque não iam deixar ele correr. Voltando um pouquinho no tempo, eu me lembro que quando o Nelson foi anunciado pela Williams, eu entrevistei o Frank e pedi que ele resumisse o Piquet em poucas palavras, explicando o motivo da contratação. A resposta foi eu estou contratando porque ele é o único entre esses pilotos que entende que uma corrida tem começo, meio e fim e que o piloto precisa agir de forma diferente em cada uma dessas fases da corrida. Uma passagem muito importante dessa minha trajetória com o Piquet foi depois do acidente que ele sofreu em Indianápolis em 1992. Eu estava afastado da Fórmula 1 por conta de um desgaste meu com o Senna e também com o Galvão, aliás, que eu conto em detalhes no meu livro que vai ser lançado em breve e que também prometo contar aquilo no nosso quadro quando chegarmos na vez do Ayrton. Mas enfim, o Piquet estava se recuperando do acidente fechado em um condomínio em Indianápolis e ninguém tinha acesso a ele. Todo mundo querendo entrevistar e ele não falava, resolveu que não falaria com ninguém. Aí eu estou em casa em São Paulo e recebo uma ligação do Lua, o Carlos Sintra Mauro, que era assessor de imprensa do Piquet na época, dizendo que o Nelson queria falar comigo porque só falaria comigo e com mais ninguém. Ou seja, eu tinha uma matéria excelente para fazer, mas também tinha um problema. É que a Indy era um produto da Band e a Globo nunca se permitiu dar muito espaço para eventos que não são dela. Eu tive um trabalho enorme para fazer essa entrevista dar certo. A direção de esportes na época me recomendou levar isso a outra esfera, para a direção de jornalismo. e eu teria como falar com o Carlos Henrique Schroeder. Antes, eu me aconselhei com o Ernesto Rodrigues, que é, vocês se lembram, o autor do livro Ayrton, o Herói Revelado, e que trabalhou com a gente na época, inclusive, foi chefe do escritório de Londres. O Ernesto conhecia muito bem o Schroeder. O Schroeder era o grande capitão de todo o mundo nosso na Globo. E ele disse para levar a conversa para o lado da competitividade, que o Schroeder era muito competitivo, dizer que era exclusivo e que nós íamos furar todo mundo. E foi o que eu fiz. A minha conversa com o Schroeder foi por telefone e não durou nem dois minutos. Ele entendeu na hora a importância daquilo. Me pediu mais um tempinho e me ligou de volta em questão de cinco minutos para dar o ok para a gente produzir a matéria, para eu embarcar, viajar e produzir a matéria. E lá fui eu ao encontro do Nelson, mostrar a recuperação difícil dele e explicar melhor o acidente. Confesso que fiquei assustado com o estado do Piquet, todos aqueles ferros amarrados na perna, assim, uma coisa bem grave e ele ainda sentindo dor. Depois da gravação, fui embora para Nova York concluir a matéria e mandamos tudo para o Brasil para ir ao ar no dia seguinte no Fantástico. Foram oito minutos de matéria. Uma coisa que ainda hoje é rara para o esporte. Foi um sucesso tão grande que na segunda-feira quando eu cheguei à redação da Globo em Nova York, tinha lá uma mensagem para mim via Telex, assinada pelo Luiz Fernando Lima, nosso diretor executivo de esportes na época. O GP do Canadá era dali a 15 dias e ele escreveu procure aí em Nova York o consulado canadense, pegue seu visto porque o seu voo está reservado e bem-vindo de volta à Fórmula 1 de onde você nunca deveria ter saído. Isso para mim foi uma das glórias da minha carreira que eu guardo isso com muito orgulho, com muita honra. Certamente um momento que mudou a minha vida e que só ocorreu pela relação construída com o Nelson ao longo desses anos. Um cara tido como avesso a imprensa e não dá para negar que ele é difícil mesmo, mas que sempre foi muito correto e atencioso com quem ele confia. Mais recentemente essa confiança gerou também o furo de reportagem a respeito da armação orquestrada pelo Flávio Briatore em Singapura em 2008, que resultou na saída do Briatore da Renault e da Fórmula 1. Mas esse já é um assunto para contar em outro vídeo. Vocês se lembram dessa história toda do chamado Crashgate. Como é bom relembrar Nelson Piquet. Ainda que ele não faça questão disso, eu me lembro de uma vez que a gente insistiu para que ele fizesse um livro e a resposta foi divertidíssima. Ele falou, gente, vocês não entenderam e eu não quero ser lembrado. Eu quero ser esquecido, quero viver a minha vida calma, normal, minha vida como um ser normal. Esse é o Nelson Piquet que evidentemente a gente não vai esquecer nunca. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações que assim você fica sabendo do próximo episódio do Lendas do Automobilismo. Assim que a gente postar. Tá legal? E eu aproveito para te perguntar quem será o nosso próximo personagem? Olha, vai ficar muito fácil de adivinhar assim que você vir os números do nosso quadro Atualiza by Autocompara. Veja só os números do Nelson Piquet, a lenda de hoje. Nelson Piquet, corridas 204, polis 24, vitórias 23, pódios 60, melhores voltas 23, títulos 3. E agora confira a estatística do próximo piloto. Próximo piloto, corridas 51, polis 29, vitórias 24, pódios 35, melhores voltas 23, títulos 5. Esse realmente tá bem fácil, mas eu quero ler nos comentários o que vocês têm a dizer sobre o Piquet e sobre esse nosso próximo personagem. Combinado? E não paramos por aqui. Ainda não. A cada episódio, além de trazer histórias de uma nova lenda do automobilismo, escolhemos um tema de fundamental importância para todos nós. Motoristas do dia a dia. E o assunto hoje é segurança. Existe algo mais importante que segurança tanto nas pistas como nas ruas e estradas? E você sabe quais são as práticas que podem te ajudar na preservação da sua segurança e de passageiros e pedestres no trânsito? Este é o Dicas do Regi by Autocompara de hoje. Diferente do que acontece em uma pista durante uma corrida, nas ruas existem pessoas transitando o tempo todo, aumentando assim a responsabilidade de quem está ao volante, pois não apenas os motoristas são afetados, mas também passageiros e pedestres que nada tem a ver com isso. Cerca de 49% das mortes que ocorrem nas vias por todo o mundo são de pedestres, ciclistas ou motociclistas, ou seja, pessoas que sequer estavam ao volante de um carro e acabaram sofrendo consequências da falta de atenção de outras pessoas. É sobre isso que iremos falar no quadro Dicas do Regi de hoje, trazendo alguns conselhos sobre como preservar a segurança no trânsito. E se tem segurança, o Autocompara conhece do assunto. Assim como no automobilismo, no nosso dia a dia, o respeito às regras pode fazer toda a diferença. Dirigir é um ato de extrema responsabilidade. E por isso, busque estar sempre atento e siga os conselhos e frases que estamos acostumados a ouvir dos mais experientes, ainda que pareçam clichês. Afinal, o que está em jogo é a segurança de todos no trânsito, é a vida. Um acidente automotivo pode causar um impacto permanente na vida das pessoas, como aconteceu com o Nelson Piquet em um dos momentos marcantes da carreira dele na Fórmula 1. Durante os treinos livres para o GP de San Marino, em Imola, no dia 1º de maio de 1987, Piquet sofreu um grave acidente na curva Tamburello. Aquela mesma que, sete anos depois, nos fez viver a perda do nosso outro tricampeão, o Ayrton Senna. No caso do Piquet, por causa de um furo no pneu, o carro saiu da pista e bateu contra o muro a 300 km por hora. Piquet sofreu várias lesões e carrega sequelas desse acidente até hoje. Como ele mesmo diz, sua carreira no automobilismo acabou ali. Depois disso, ele diz que nunca mais foi o mesmo nas pistas. Ele perdia meio segundo por volta na velocidade dele. E mesmo sagrando-se campeão daquele ano, é claro que com todo o piloto, Nelson estava mais exposto a esse risco. Mas ainda que tenha acontecido durante a preparação para uma corrida, nos mostra os reflexos que um acidente pode causar para o resto de nossas vidas. E os motivos pelos quais devemos sempre evitá-los? Bom, não preciso dizer nem dizer que um bom começo é seguirmos as normas de trânsito. Entre elas, não dirigir sobre influência de nenhuma substância, respeitar os limites de velocidade, utilizar os sistemas de proteção do veículo como cinto de segurança, evitar distrações como principalmente o uso do celular e sempre verificar possíveis irregularidades em seu veículo. No episódio anterior, falamos sobre a importância da manutenção dos freios, mas claro que não são as únicas partes do seu carro que devem receber atenção. por isso, sempre fique atento a possíveis problemas fazendo todas as vistorias periódicas para garantir um bom funcionamento de tudo. Falamos aqui de algumas práticas que podem diminuir drasticamente os riscos de acidentes, mas incidentes sempre podem acontecer. E nesses casos, pode contar com o AutoCompara. você consegue cotar, comparar e contratar o seu seguro de forma digital e rápida para estar sempre preparado e seguro quando estiver dirigindo. A todos, o meu muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima. e até a próxima.